Fala aí pessoal, mais um vídeo aqui de Final Fantasy, vamo lá, tá aqui na marombagem aqui, vou marombar aqui, vou botar o pessoal marombar, vamo embora. Ok então, o primeiro vai ser o primeiro que faz o máximo de pulpas. Ficou engraçado. Ficou engraçado. Não é? Ficou legal. Precisa desforçar o máximo, não é mesmo? Vai a marombagem. Valeu marombagem. Pra vencer mais flexões e adversários, não é mesmo? É isso aí. Não sei como é que funciona isso aí. Vou errar essa porra toda. Vamo marombar. Treão, quadrado, bolinha aqui. Treão, quadrado, bolinha aqui. Treão, quadrado, bolinha aqui. Treão, quadrado, bolinha. Errei. Tô bebo. Tô bebo. Vamo? Bolinha, trião, quadrado. Errei. Trião, quadrado, bolinha. X, trião, quadrado. Que Beau? M cold é o nariz? Eu não sei. Se gostou, né? Que goce em torno? Vamo. Que guáma? Vamos. levanta cacete! bolinha x, triângulo, quadrado, bolinha x, triângulo, quadrado, bolinha x, triângulo, quadrado, bolinha x, triângulo, quadrado, bolinha x Fui mal pra caralho nesse negócio aqui Consegui! Consegui por uma só véi Tá louco! Parece que você me abençou, Tifa Eu não acredito! Eu ganhei! Sua amizade me empolgou para os meus limites, e me ajudou a me enxergar a minha estressa e fatiga Eu vou tomar a cena hoje em melhor condição da minha vida. Obrigada! Não, obrigada por... o mesmo! Para me lembrançar a noite Eu seria honrado se você me juntasse na cena para uma performance em algum dia wey O Tifa tem uma cara de derrotada, ninada! Oh, pelo amor de deus! Levanta... anima esse rosto ai de... Tá doido, cara? Deixa eu ver aqui O gado O gado, no caso Deixa eu ver aqui um negócio Um colar Que eu não sei onde está o colar, nem sei Nunca vi Eu não sei onde está colado Se te enganar alguma coisa a mais Por isso que eu ganhei um Aventuário Disco Não Bizarro É isso aí, marombagem Vamos ver aqui Beleza Marombagem, tem um negócio embaixo Espera aí Não falo 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 Com esses filhos, você pode enviar intrudas voando Eu garantei Esse é o único... Só um pouco Vê o seu enquanto você quiser Vá Veneno Hai Não falo UTA Preciso achar um negócio aqui Mais difícil Deixa eu ver Não diga a ninguém. Eu ouvi que o Don Corneio estava morto. Bem-vindo ao Walmart, que não tinha. Vem de novo. Eu ouvi. Primeiro tem aqui. Informações... Não, não. Aquela porra ali ali. Ataque mágico. Meu de ataque mágico. Boa. 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 Acabou meu negócio todo... Tá bom... O que é bizarro isso aqui? O que passa desse grama aqui? Eu não sei se vai adiantar alguma coisa aqui... Tem magia... Eu não sei se vai adiantar alguma coisa aqui... Isso aqui arranca a defesa de um bicho... Eu acho que é isso... Vamos ver... Vamos embora... Não diga ninguém... Mas eu ouvi... Olha quantas músicas... Tem que encontrar essas músicas... Olha o vandalismo... Aqui estão... Fechados... E aí... Esses policiais... Onde eles foram? Eles acharam que eu estava em música... Mas eu não vou achar essa desgrama não... Tem que ver muito menos de corneio... Tem que ver muito menos de homens de corneio... Eu realmente deveria ter exercido... Tem que ver muito menos de corneio... Ah... Não tem nada não... Tem nada não... Olha... Tem que procurar umas bagaça agora... O que é que temos aqui... O que é que temos aqui... O que é que temos aqui... Sem remédio aqui... É quase impossível de achar... Estão lá em cima... Estão lá em cima... Estão subindo aqui... Então voltandore... O que é isso? O que é isso? Qual Maybe we saírem... A que valeu? Eita, ferro caminhada, trabalhar as pernas, como? Pois é, esse magrel aqui já tá bem magro, né? Mexe essa bagaça, acho que tem que abrir algum outro lugar Esse aqui do remédio, eu acho que é uma área que eu ainda não liberei, então... Só em cima do tesouro, tesouro, eita cacete, tem uma área que eu não... Aqui Lembro desse tesouro em algum lugar Então eu acho que não acho que ele tem um lugar de viver Por mais que ele tem um lugar de viver? Presente que os meus amigos Ele tem um problema Quem tem uma falta de espírito? Come on, let's ride! I don't know what he's going to do. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. The whole thing is happening... child. I'm sorry. I'm sorry. I don't have too much time. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. o remédio secreto o remédio secreto o remédio secreto o remédio secreto Eu acho que vou ter que ir lá de novo Bom, essas missões aqui não sei se vai dar para fazer elas Qualquer coisa eu faço isso depois Vou ter uma música também, nossa A gente está feliz, hein? A gente está feliz, hein? De que? Eu não entendi nada não Loucura que você fez Ah, ela sabe, escutou Também fiquei sem entender Eu estou imaginando como é que a pessoa sai correndo e enfia a porrada Deixa eu ter que ir lá em cima, né? Parece um pote correndo, é um pote correndo dentro de casa Eu não posso falar, mas você me bate Eu vi isso com meus olhos Uma equipe de segurança pública Viu прямо para a mansão de Corneio Eu tenho isso também Não me diga Eu já ouvi ele 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 O dedo ficou lá, né? Ninguém esqueceu o dedo Vamos ver aqui Tanta porta Tanta porta O que eles ganham nesse lugar? E aí Aqui eu já fiz Bata esse maldito aqui em cima Uре знает Um homem como esse Tanto tem quien Se ele faz coisa da Alemania Tanto borte Hey 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 Uhul, hi! Hey! Hey! Bate o dedo! Estoura o dedo! Energia negativa! O que te traz aqui? Bem, nós precisamos encontrar um jeito para chegar ao topside o mais rápido possível, e nós pensamos que Corneio não deveria ter ninguém. É isso mesmo? Nesse caso, eu posso ajudar. Você é sério? E diga-nos! Segui comigo. Vamos ouvir ele. Então, o que acontece com a casa? Não. O negócio não terminado. Se vocês três me dão uma mão com isso, eu vou te dar o que precisamos para chegar ao topside. Você quer que nós voltamos para ir para os seios com você? O que está lá? Corneio é um escondimento. É onde eu vou. Você não vai tentar nos roubar, não é? Se isso é o que você acha, vá embora. Eu vou encontrar alguém para trabalhar com alguém. E você tem que encontrar outra maneira para chegar ao topside. Então, vamos lá. Dizem o que? Ele nos roubou, ele morre. Tudo bem por mim. Ele significa isso. Tudo bem. Eu vou te dizer mais depois de descansar. Quando você está bom para ir, deixe-me saber. Ok, ok. Não temos nada aqui. Vamos descer. Pronto. Ok. Segue-me. Segue-me. O que acontece com a casa? É uma caixa para os inimigos do céu. O que? Ninguém nunca se tornou vivo. Bem... Até recentemente, isso é. Semperidade. Agora, você pode acontecer com a casa, moderna, e vacia... Mesmo que todo mundo vai compartilhar. Temas agora e met parente. Quero que Comitivo, deixe-me você para tratar ela. Tays-fear no personal modo. Quero que bouge translating. Para passar. Llarını, vamos dar rapidinho e Sloatão. Você vai segurar o final do contrário, certo? Tanto que você segurar o seu, sim. Eu não confio com você e eu não gosto de você. Então, se você so muito as respirar em uma forma desesperada, eu vou transformar o seu face em um pão. Eu vou salvar você para os monstros se eu fosse você. Alguns são muito mais difíceis do que você achar. Não gosto de dizer isso, mas eu não posso levar eles em sua própria. Você, no outro lado, não deve ter nenhum problema, certo? Vamos acabar com isso. Vamos lá. Novo no esgoto. Uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem acesso. Head for the trunk line. It marks the border with sector 7. You three lead the way. I'll follow a short distance behind. O que é que você acha 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 que Eu vou cair aqui Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. e... E... Se inscreva no canal. E... E... Vou botar ela com isso aqui. Isso é um ganho!